Você já parou para pensar que a soma de dois números pares é um número par? Por exemplo, 8 mais 6 é 14, 10 mais 8 é 18. Então, são dois números pares que a soma também deu número par. E você já parou para pensar que a soma de dois números ímpares também é um número par? Por exemplo, 5 mais 7, 5 mais 7 é 12, 9 mais 5, 9 mais 5 é 14, que também é um número par. E como é que eu provo isso? Nessa nova série de vídeos que nós vamos começar hoje, nós vamos aprender a provar esse tipo de questão e outros tipos também. Então, não perca essa nova série de vídeos sobre métodos de prova. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Como é que eu defino formalmente, matematicamente, que o número é par? Para definir isso, o que eu tenho que fazer é dizer que esse número, um número n qualquer, é igual a 2 vezes k, sendo k um número inteiro ou um número natural. Como assim, professor? Imagine que o número k seja 0. 2 vezes 0 é 0 e 0 é um número par. E se o k for 1? 2 vezes 1 é 2, que também é um número par. E se o k for 2? Vai dar 2 vezes 2, que é 4, que também é um número par. É óbvio, né? Se o número par é divisível por 2, se eu colocar alguma coisa multiplicando por 2, vai ser um número par. E eu fiz aqui pensando nos números naturais, né? 0, 1, 2, 3. Mas isso funcionaria, ou isso funciona também, para os números inteiros. Porque se o k for menos 1, vai ser 2 vezes menos 1, que é menos 2, que também é um número par. Mas nessa disciplina aqui, a gente vai trabalhar só com os números naturais. Então, vamos pensar somente no 0, no 1, no 2, no 3, tá bom? Então, essa é a minha definição formal de um número par. Sempre que eu quiser definir se o número é par, eu digo que esse n é igual a 2k. E como é que eu faço para dizer que o número é ímpar? Eu posso usar o mesmo raciocínio. Só que nesse caso, ao invés de eu dizer que n é igual a 2k, 2 vezes k, eu vou dizer que n é igual a 2 vezes k mais 1. É óbvio, né? Se o k for 0, 2 vezes 0 mais 1 vai dar igual a 1, que é o primeiro número ímpar natural. Se o k for 2, vai ser 2 vezes 1, que é 2 mais 1, que é 3, que é o segundo número natural. Ímpar. Se o k for 2, vai ser 2 vezes 2 mais 1, que é 5, que é o terceiro número natural. Ímpar. Se o k for 3, vai ser 2 vezes 3, que é 6, mais 1, 7, que 7 é o quarto número natural ímpar. Então, sempre que eu quiser definir o número ímpar, basta eu dizer que esse número n vai ser igual a 2 vezes k mais 1. Eu também poderia dizer que é 2 vezes k menos 1. Também não estaria errado. Mas eu prefiro colocar 2k mais 1. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre prova direta. O que é uma prova direta? Uma prova direta é do tipo p implica em q. Quer dizer, se eu quero provar que p implica em q, eu vou supor o p e vou tentar chegar em q. Por exemplo, eu quero provar que se eu estudar, eu vou passar. Como é que eu provo isso utilizando a prova direta? Eu estudo e vejo que se eu estudei e vejo se eu passei ou se eu não passei. Se eu passei, é porque o que eu falei é verdade. Já que eu estudei, então eu passei. E se eu estudei e não passei, então isso não é verdade. Então, a prova direta usa esse raciocínio. A gente supõe o antecedente e tenta chegar no consequente. Outro exemplo. Se chover, eu vou ao cinema. Como é que eu provo isso? Eu vou provar isso supondo que choveu. Porque se não choveu, eu não posso falar nada se eu fui ao cinema ou se eu não fui. Eu não posso dizer que eu estou mentindo. Eu só posso dizer que eu estou mentindo se choveu e eu não for ao cinema. Então, nesse caso, eu tenho que supor que vai chover ou esperar que vai chover, né? E verificar. Será que eu fui ao cinema? Sim ou não? Ah, eu fui. Então tá certo. Então eu não menti. Agora, se eu não fui ao cinema, é porque eu menti. E é esse raciocínio que a gente vai usar sempre que a gente for provar alguma coisa por prova direta. E como é que eu provo que se n é um número ímpar, n ao quadrado também é ímpar? O que eu tenho que fazer? Se eu for utilizar prova direta, eu tenho que fazer o seguinte. Eu falar isso equivale a dizer o seguinte. Olha, para todo n, para todos os números, se p de n implica em q de n. O que é esse p de n? O p de n significa que, para todo número, se esse número for ímpar, implica que q de n, q de n vai ser o quadrado de n, também é ímpar. E para provar isso, o que eu vou fazer? Eu vou supor que n é ímpar. Se n é ímpar, n é do formato 2k mais 1. E se n é do formato 2k mais 1, quanto que é n ao quadrado? n ao quadrado vai ser 2k mais 1 ao quadrado. E 2k mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que 4k ao quadrado mais 4k mais 1. Nesse caso, eu posso pegar e dividir os dois primeiros termos por 2 e dizer que isso tudo vai ser equivalente a duas vezes 2k ao quadrado mais 2k, fecha parênteses, e solto ali mais 1, que vai ser duas vezes alguma coisa mais 1, que é, no fundo, 2 vezes k mais 1. Porque lembre que esse k pode ser tanto para quanto ímpar, não tem nenhum problema. Então, eu posso substituir esse 2k ao quadrado mais 2k por um número k qualquer. E como eu tenho 2 multiplicando alguma coisa mais 1, o 2 multiplicando qualquer coisa vai ser o número par. Mais 1 vai tornar o número ímpar. Então, eu posso dizer que 2k mais 1, tudo isso ao quadrado, vai ser um número ímpar. Provando a minha questão por prova direta. E como é que eu faço para provar que a soma de dois números ímpares é um número par? Nesse caso, se eu tenho dois números, eu posso dizer que um é n e outro é m. E eu posso traduzir essa questão para todo n e para todo m, se n é ímpar e m é ímpar, implica que a soma também vai ser ímpar. E como é que eu faço para provar? Eu, como tenho dois números, o n e o m, e os dois são ímpares, eu posso dizer que o n é igual a 2k mais 1. E o m, que também é ímpar, eu posso dizer que ele é 2t mais 1. Porque t vai ser uma constante igual ao k. Eu só não coloquei a mesma constante, porque os números são diferentes, o m e o n. Então, eu vou colocar constantes diferentes. Mas nos dois casos, eu estou multiplicando por 2 e somando mais 1. E eu quero provar que a soma desses números é par. Como é que eu faço? Eu somo esses dois números, o 2k mais 1 e o 2t mais 1. Se eu somar, vai dar 2n mais 2t mais 2. Se eu colocar o 2 em evidência, eu vou ter 2, abre parênteses. k mais t mais 1, fecha parênteses. Que é 2 vezes alguma coisa. E essa alguma coisa que está dentro do parênteses, não importa se é par ou ímpar. Qualquer número que eu multiplicar ali por 2 vai dar um número par. Então, eu posso dizer que esse número é do formato 2k. 2 multiplicando por uma constante, que é um número par. Então, eu provei, por prova direta, que a soma de dois números ímpares é um número par. Se você está gostando desse vídeo, está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, vamos fazer outra questão, agora não usando mais números ímpares e números pares. Vamos usar o conceito de quadrado perfeito. Imagina que eu tenho dois números, n e m, e os dois são quadrados perfeitos. Por exemplo, 9 é um quadrado perfeito, porque é 3 ao quadrado. 16 é um quadrado perfeito, porque é 4 ao quadrado. E assim sucessivamente. Mas como é que eu provo, por demonstração direta, que se n e m são quadrados perfeitos, se dois números são quadrados perfeitos, então n vezes m também é um quadrado perfeito? Primeiro, será que isso é verdade? Vamos pensar. 1 é um quadrado perfeito, porque é 1 ao quadrado. 4 é um quadrado perfeito, porque é 2 ao quadrado. 4 vezes 1 é um quadrado perfeito, porque é 4. Por exemplo, 3 ao quadrado é 9. O 9 é um quadrado perfeito. E 4 ao quadrado é 16. E 9 vezes 16 dá quanto? 9 vezes 16 dá 141, que também é um quadrado perfeito. Tá bom, professor, mas o senhor falou dois exemplos, mas isso não prova nada, é verdade, não prova nada. Mas vamos tentar provar, então, utilizando prova direta. Essa questão, da mesma forma que as questões anteriores que nós fizemos, equivale a, para todo n, p de n implica em q de n, onde o p de n, o antecedente, é que o n e o m são quadrados perfeitos, e q de n é que a multiplicação deles, desses números, é um quadrado perfeito. Então, o que eu tenho que fazer para provar por prova direta? Eu tenho que supor, p de n, eu tenho que supor que o antecedente é verdade. Supor que o antecedente é verdade é supor que o n e o m, esses dois números, são quadrados perfeitos. Se eles são quadrados perfeitos, eles são do formato alguma coisa ao quadrado. Então, eu posso dizer o seguinte, que o m é s² e o n é t². E agora, eu vou ter que verificar se n vezes n é um quadrado perfeito. n vezes m é a mesma coisa que s² vezes t². Como os dois estão ao quadrado, eu posso colocar os dois números entre parênteses e elevar os dois números ao quadrado. E se a gente observar bem, isso também é um quadrado perfeito, né? Porque eu estou pegando um número ali, que é a multiplicação de 2, elevado ao quadrado, que também vai ser um quadrado perfeito. Então, eu provei que se eu tenho dois números que são quadrados perfeitos, a multiplicação deles também é um quadrado perfeito. Vejam essa outra questão. Como é que eu provo, por prova direta, que o quadrado de um número para, também é um número par? Como é que eu faço? Para provar, utilizando prova direta, eu vou supor o antecedente, né? Eu vou supor, então, que o meu número é par e vou tentar verificar. Já que o meu número é par, como é que vai ser o meu número ao quadrado? Então, se eu tenho um número n, eu vou dizer que esse número n é do formato 2k, para dizer que ele é um número par. Se o meu número é 2k, quanto que é o meu número ao quadrado? O meu número ao quadrado vai ser 2k ao quadrado. 2k ao quadrado é a mesma coisa que 4k ao quadrado, que também é a mesma coisa de 2 vezes 2k ao quadrado. Então, se eu colocar esse 2 em evidência, né? Então, vai ser 2 que multiplica alguma coisa. E sempre que eu tenho 2 multiplicando por alguma coisa, claro, esse número tem que ser inteiro, né? Mas, independente do valor dele, se ele é par ou ímpar, 2 multiplicando por alguma coisa vai ser o número par. Então, eu provo que o quadrado de um número par também é um número par. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos para a última questão. Use uma demonstração direta para provar que todo número ímpar é a diferença de dois quadrados. Como assim, professor? Vamos pensar. O primeiro número ímpar é o número 1, né? E 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. É verdade. O segundo número ímpar é 3. E 3 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4, né? Menos 1 ao quadrado, que é 1. 4 menos 1 é 3. O terceiro número ímpar é 5. E 5 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 ao quadrado, que é 4. 9 menos 4 é 5. E o 7? O 7 é a mesma coisa. 7 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que dá 16, menos 3 ao quadrado, que é 9. 16 menos 9 é 7. Tá bom, até que funcionou, né? Mas vamos provar. Será que isso é verdade mesmo? O fato é a gente colocar os números ali e mostrar que para 1, para 3, para 5 e para 7 funciona. Então vai funcionar para todo mundo? Não está correto. Eu não posso provar assim. Só coloquei esse exemplo para mostrar. Ó, é, tem sentido isso. Um parêntese aqui, né? Para provar que uma coisa é falsa, basta eu criar um contra-exemplo. Se eu descobrir que não vai funcionar em um caso, eu digo, olha, não é verdade. Basta que um caso fale, que eu posso dizer que não é verdade para todo mundo. Agora, todo mundo que eu testar funcionar, não quer dizer que vai ser verdade sempre. O que pode ser que tem algum número que eu testei que não seja verdade. Então, o fato de eu colocar alguns números como exemplo e funcionar, não quer dizer, por si só, né? Que vai funcionar para todos os números. Então tá bom, mas como é que eu provo isso, né? Eu verifiquei que todo número ímpar é um número ao quadrado menos o número anterior ao quadrado, né? Então era 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, 4 ao quadrado menos 3 ao quadrado, e assim sucessivamente. A gente sabe que se um número é ímpar, ele é do formato 2k mais 1. E eu conjecturei que todo número ímpar é um número ao quadrado menos o número anterior ao quadrado. Um número é um número k, então eu posso dizer que os números vão ser k mais 1 ao quadrado, e o segundo número, k ao quadrado. E como eu conjecturei que vai ser um menos o outro, e eu vou supor que o número que eu quero provar que é ímpar é k mais 1 ao quadrado menos k ao quadrado. k mais 1 ao quadrado é um produto notável, que é k ao quadrado mais 2k mais 1. Isso tudo menos k ao quadrado. Aí eu cancelo k ao quadrado com k ao quadrado, e vai dar 2k mais 1. E 2k mais 1 é exatamente o formato de um número ímpar. Então como esse número é do formato 2k mais 1, e o 2k mais 1 representa qualquer número ímpar, Eu posso dizer que qualquer número ímpar pode ser reescrito, pode ser definido, pela subtração de dois quadrados perfeitos, o k mais 1 ao quadrado e o k ao quadrado. E provo utilizando prova direta. E esse foi nosso vídeo sobre prova direta. Relembrando, na prova direta, a gente supõe o antecedente e tenta chegar no consequente. Se a gente chegou no consequente, a gente provou. No próximo vídeo, nós vamos mostrar uma nova forma, uma outra forma de provar, chamada de contraposição. Até o próximo vídeo.